que o vírus, ele é um grande, abre muitos caminhos para que venha uma bactéria secundária. Principalmente influenza. Principalmente influenza. E eu estava olhando esses dias, inclusive fiz uma postagem essa semana aqui, porque eu fiquei realmente chocado. Cara, a meta de cobertura vacinal até agora, mês que vem, era 90%, cara. A gente está faltando um mês aproximadamente para chegar ao final desse prazo de três meses estabelecido pelo Ministério da Saúde. E a gente não conseguiu malemar 50%, cara. 50%. E aí a gente fica vendo, chegando casos de influenza com a criança ruim, e aí fica aquela surpresa. Nossa, mas o influenza faz tudo isso. Você, assim como você, eu também presenciei em 2009 a pandemia de H1N1. Cara, aquilo foi uma catástrofe. A gente via os quadros avassaladores por influenza. Foi me enxurrado. Então parece que algumas coisas são esquecidas, né? Fico vendo hoje aqui, logo pós pandemia, cara. A gente está pós pandemia mostrando quanto que a gente teve uma importância de vacinação, importância de máscara. Pessoas saindo gripadas sem máscara, por exemplo. Tem que entender que o poder do controle, o poder de tratamento do Oseltamivir para a pneumonia viral é muito menor do que o poder de tratamento do antimicrobiano de uma penicilina para a pneumonia bacteriana. Não é se a criança tem fator de risco, vamos usar o Oseltamivir e vai ficar bem. Não, pode ser que não fique. O Oseltamivir não é um tratamento tão efetivo para a pneumonia viral, para a influenza grave, como, por exemplo, uma amoxicilina, uma ampicilina, uma amoxiclaga, uma ceftrexona que seja, para a pneumonia bacteriana. Então é mais difícil tratar um pequenininho, especialmente um pequenininho menor de dois anos com influenza grave. Esse menino vai para o tubo mesmo. E é difícil tirar esse menino porque faz sara, faz uma reação brônquica, faz bronquospasmo, mas às vezes é difícil ventilar esse cara, né? E sem contar que isso a gente acaba vendo muito também nos grupos de risco. Paciente de displássico com influenza é uma catástrofe, meu amigo. Catástrofe. É uma catástrofe. É ciência ao respiratório. São vírus que aparentemente a gente não dá o devido valor. É verdade. E a gente esquece que esses vírus também fazem pneumonia e acaba caindo e vai de encontro do que a gente está falando aqui. O que temos visto em relação à pneumonia comunitária. Pneumonia comunitária não é só bactéria.